Oi Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, sejam bem-vindos, estamos começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta segunda-feira, hoje dia dezesseis de agosto de dois mil e vinte e um segundona, segundona é das boas hoje, não é isso? Segundona é onde merece tudo de bom pra você nesta semana que tá se iniciando. Olha, você vai participar aqui junto com Nilson Araújo através do nosso WhatsApp que é o nove nove sete oito dois quarenta e quatro vinte e seis você pode enviar aí as suas reclamações do seu bairro, da sua rua, denúncias, flagrantes e também é sugestões, elogios aqui no nosso jornal, tá bom? Vamos se inscrever, se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, compartilhem aqui o nosso programa edição de hoje desta segunda-feira, dia dezesseis de agosto de dois mil e vinte e um. Olha, começo aqui com a área policial, atenção, houve embriaguez ao volante, hein? Atenção aqui na nossa região, foi na cidade americana, no Vale das Nogueiras, é, na realidade foi uma pessoa morta, né? Embriaguez ao volante, aconteceu aqui em Santa Bárbara, mas esse caso que ocorreu lá na cidade americana, um homem que foi morto, é, a tiros após uma briga, num bar, foi na noite de sábado, a vítima chegou a ser socorrida, ela chegou a ser socorrida até o hospital municipal doutor Valdemar Tebaldi, mas não resistiu aos ferimentos e o motivo da briga ainda está sendo investigado, né? O motivo da morte, o autor fugiu no local em um veículo Corsa e em patrulhamento pela rua Graciliano Ramos, os oficiais encontraram um homem de 52 anos que questionado, confirmou que atirou contra a vítima e sabe o que que ele disse? Não, eu tive uma briga realmente com ele, resolvi lá e pá, né? Atirei nele com um revólver, joguei o revólver, né? Se livrou do revólver e agora a polícia está em busca da arma do crime, o homem foi levado à delegacia e permanece presa, gente. Olha esse homicídio na cidade de Americana. Olha sobre a embriaguez ao volante aqui em Santa Bárbara do Oeste, daqui a pouco nós temos informações sobre esse caso. Olha, após a Justiça do Trabalho afastar a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes, né? É por indícios de irregularidades, a entidade terá novas eleições e atenção, a votação está marcada para os dias 8, 9 e 10 de outubro. O grupo vencedor das eleições estará à frente da entidade entre 2021 a 2026. O sindicato recebeu a inscrição de três chapas encabeçadas por Claudemir Alves da Cruz, Edmilson Pereira de Moraes e Nadir José Miglorim. A diretoria anterior foi afastada em novembro do ano passado após o Ministério Público do Trabalho ter indicado, né? Indícios de graves irregularidades na gestão do sindicato. O órgão fiscalizador apurou que houve dilapidação do patrimônio da entidade com desvio de verbas e o uso de bens do sindicato para fins particulares, né? Então tá aí, vem aí novas eleições no sindicato do transporte. Olha, uma mulher foi presa por embriaguez ao volante, resistência e desacato. O veículo, né, dela bateu contra uma caçamba e um poste na rua José de Alencar, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Equipe da Polícia Militar foi acionada na noite de sábado via sistema para atender um acidente de trânsito sem vítimas. Ao chegarem no local, os policiais foram informados pela motorista que ela teria batido o seu carro contra uma caçamba e na sequência em um poste. Durante toda a abordagem e ocorrência, a mulher ofendeu a equipe e se jogou no chão por diversas vezes. Ela se jogou no chão. Desta forma, ela foi encaminhada aí para a delegacia aqui do município de Santa Bárbara do Oeste, onde foi presa em flagrante pelos crimes de embriaguez, resistência e desacato. Aí, ó, a mulher tomou umas e foi, bateu numa caçamba, bateu no poste, né? Sorte que tá viva! Olha, um idoso de 72 anos foi morto, né? Na verdade, atropelado nesse final de semana, foi no sábado, né? Esse idoso estava atravessando a Avenida Alfredo Contato e acabou sendo atropelado por um veículo, né? De carro forte. Polícia militar foi acionada. Esse caso ocorreu por volta das 10h30 da manhã e, lamentavelmente, esse acidente de trânsito lá na Zona Leste de Santa Bárbara do Oeste na manhã de sábado, né? Olha, tá dando o que falar, né? O aumento da tarifa de ônibus aqui em Santa Bárbara do Oeste, valendo já desde dia 1º de agosto, de R$ 4,40, passou agora para R$ 4,85. 10,2% de aumento. Segundo, é o município de Santa Bárbara do Oeste, esta tarifa, esta passagem de ônibus deveria ser de R$ 5,70, mas olha o aumento, mais de 100% praticamente, né? É isso? De R$ 4,40 para R$ 5,70 é um aumento muito abusivo, por sinal, mas tivemos aí no último dia 1º esse aumento de R$ 10,2. Após ter autorizado esse reajuste na tarifa do coletivo urbano aqui de Santa Bárbara do Oeste, olha aí, vem aí um projeto de lei nº 174-2021, protocolado na última sexta-feira na Câmara Municipal de Vereadores aqui de Santa Bárbara do Oeste. Que projeto é esse? Que autoriza a concessão de subsídio de R$ 120 mil mensais à empresa Nova Via, que é a concessionária, a empresa dos serviços aqui do município. E esse subsídio estaria valendo já a partir de agosto, se aprovado esse projeto, vai até dezembro. Então, no total seriam R$ 600 mil de subsídios, tá? De recursos municipais. Então, até o final do ano. O subsídio agora, provavelmente vai ser esse projeto levado para a Câmara Municipal. Na votação, provavelmente vai amanhã, terça-feira. E vamos ver no que vai resultar isso aí, né? Porque de R$ 4,40 para R$ 4,85, ah, mas era para ser R$ 5,70. Poxa vida, uma das passagens das tarifas mais caras da nossa região polo têxtil aqui, gente. A região de Campinas, a tarifa mais alta é a de Santa Bárbara do Oeste, né? Agora, vem aí esse subsídio, a passagem tem que diminuir, cair também, né? Porque não vai adiantar de nada o subsídio e permanecer aí os R$ 4,85. É isso? Vamos ficar de olho nessa situação. Bom, quero desejar para você uma ótima e excelente semana. O nosso Jornal da TV, SB Notícias, edição de hoje, vai ficando por aqui. Para você, até amanhã, se Deus quiser. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal! Valeu!